Raquel da Educação Colina. Estou aqui de volta para a gente fazer mais uma live. Hoje eu quero falar sobre um assunto importante e dar uma triangulada em três tópicos que eu acho que afetam diretamente a questão do adestramento de cães e como as pessoas se comportam não só dentro do adestramento de cães, do treinamento de cães, mas como elas se comportam de forma geral, como seres humanos e como isso afeta o adestramento dos cães ou o treinamento dos cães domésticos para qualquer pessoa que tem a cachorra em casa. Eu tenho visto isso muito e eu acho que vai ser um pouquinho até meio semi-polêmico, vamos dizer assim. Boa noite, boa noite, boa noite! Eu quero que vocês pensem, vai ser uma reflexão legal. Então vamos lá. Vou ter esse título aqui como egoísmo, altruísmo e autoconfiança e como tudo isso afeta o treinamento de cães. Então eu estava pensando sobre isso ontem de noite e eu acho que isso é um tópico bacana. Então vamos falar um pouquinho sobre como existe aí uma confusão entre esses três termos quando a gente fala de treinamento de cães. Eu quero começar com o termo egoísmo. Vitor, meu anjo! Boa noite, um beijo para você, meu bem. Como que existe uma confusão, principalmente com esse primeiro termo, né? Ele não circula muito no mundo do adestramento, mas vocês vão entender como ele está diretamente relacionado com a postura específica que a gente tem no treinamento de cães, principalmente quando a gente fala de correção, de intervenção e tomada de decisão no treinamento dos cães de forma geral. Tudo que a gente... A palavra egoísmo, né? Ela foi egoísta, né? O termo egoísta ou essa denominação de egoísmo ela tem uma conotação ruim para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não gosta de ser chamada de egoísta. A maioria das pessoas usa esse termo até de uma forma pejorativa quando você quer quando você quer falar de alguém que você não gosta ou quando você quer falar sobre alguma atitude de alguém que você não gostou. Mas a questão é a seguinte o que é o egoísmo, por ser só? É você basicamente colocar você mesmo em primeiro lugar, tá? É você colocar a sua opinião o seu desejo a sua vontade antes da vontade dos outros. E, obviamente, a gente cresce entendendo que isso é errado que você não pode fazer isso mas não é bem assim, tá? Eu quero explicar isso melhor para vocês entenderem como isso tem a ver tem uma relação direta aí com a forma como a gente lida com o adestramento. Colocar a sua vontade antes da vontade dos outros colocar o seu desejo a sua necessidade antes da vontade dos outros ou antes do desejo dos outros é um certo elemento de sobrevivência e é um elemento que todo mundo precisa ter até um certo ponto, tá? As pessoas que não conseguem materializar isso nas suas vidas pessoais ou no treinamento com seus cães são pessoas que tendem para o outro extremo que é o altruísmo que é eu sempre coloco a vontade dos outros o desejo dos outros antes do meu. Então, são pessoas que caem mais nessa condição de servitude onde elas se preocupam mais em agradar os outros e fazer os outros felizes e elas acreditam que a felicidade delas está amarrada com o que elas conseguem proporcionar para os outros, tá? Acho que todo mundo até um certo ponto entende esse conceito mas a gente vai amarrar isso com a questão da autoconfiança agora. Como que uma pessoa que nega ou que não consegue entender que um pouco de egoísmo é necessário para a nossa sobrevivência é como um pouco de egoísmo é importante para que você possa determinar o curso da sua vida e as coisas que você vai ter não só com o seu cachorro mas em outras esferas também quando você não entende isso você opera basicamente na questão do altruísmo. Então, como é que uma pessoa altruísta aquela que considera muito mais o desejo e a vontade dos outros como é que essa pessoa vai demonstrar uma postura de autoconfiança? Como é que ela vai acreditar nela mesma se o que ela precisa sempre depende de um terceiro? Eu quero que vocês tentem mapear isso junto comigo, tá? Se a sua felicidade se a sua satisfação se o seu desejo ou se o seu conforto está sempre atralado a um terceiro elemento seja uma outra pessoa seja o seu cachorro seja quem for você concorda que é muito difícil você acreditar em você mesmo é muito difícil você manter a sua postura firme diante de adversidade diante de confronto diante de conflito porque o que você precisa sempre vem de alguém ou sempre depende da resposta de alguém olhe como isso tem muito a ver com a postura que as pessoas hoje têm em relação aos seus cães, tá? É sempre aquela preocupação de será que o meu cachorro está feliz? será que ele quer sair da caixa para ir no banheiro? Será que ele quer brincar? Será que ele quer sair? Será que ele sei lá quer comer ou quer fazer qualquer outra coisa? Será que ele quer cheirar a graminha? Olhe como uma coisa está diretamente relacionada à outra olhe como quando você esquece de você ou esquece do que você quer quais são os seus desejos suas vontades o que faz você feliz de verdade o que faz deixa você satisfeito de verdade olhe como você coloca um peso enorme na satisfação do desejo a dele e aí agora é muito difícil você se manter firme na sua opinião porque agora não depende mais só de você agora depende dos outros tá? E os outros normalmente aqui primordialmente são os cachorros é onde a gente vê isso acontecer com mais frequência mas se você avaliar as pessoas que têm esse grau de dificuldade que se questionam muito antes de corrigir um cachorro antes de impor a sua vontade impor o seu desejo impor o que vai de verdade te fazer satisfito naquela situação essas são as pessoas que têm esse mesmo esse mesmo tipo de conduta normalmente na sua vida pessoal nas suas relações interpessoais na sua vida afetiva na sua vida de família na sua vida de trabalho então quando eu atendo as pessoas eu sempre reparo muito sou extremamente observadora eu vou muito nas entrelinhas das perguntas que as pessoas me mandam dos comentários que as pessoas deixam no canal do YouTube principalmente que tem muita pergunta que eu recebo por lá e eu vejo como as pessoas têm essa dificuldade elas elas conseguem descrever o problema elas conseguem descrever a situação mas é sempre como se elas estivessem de fora sem nenhum poder de intervenção então é bem curioso enxergar como as pessoas já na descrição do problema não conseguem se posicionar como possíveis solucionadores do problema é como se elas quisessem que o problema fosse resolvido sozinho e eu sempre falei isso pra vocês as perguntas mais comuns as dúvidas mais comuns que eu tenho são que eu recebo assim diariamente são dúvidas sobre brigas entre cães da mesma casa sempre falei isso aqui pra vocês as pessoas que tem múltiplos cães ou convivem com múltiplos cães tem muita dificuldade em manter esses cães num convívio pacífico que não deveria ser tão difícil assim mas é porque as pessoas esperam que os cães tomem essa decisão ou seja elas esperam que a satisfação delas ou a felicidade delas ou a tranquilidade de paz delas venha de uma harmonia que vai se criar sozinha numa dinâmica entre cães e isso nunca acontece e mesmo se a gente esquecer do exemplo de brigas entre cães da mesma casa e a gente for pra coisas mais simples questões de reatividade cães que puxam na guia problemas pra conviver com o cachorro dentro de um apartamento ou dentro de uma casa convívio doméstico de forma geral normalmente as perguntas vêm desse lado e eu quero muito ouvir de vocês em relação a isso porque eu acho que as pessoas acabam acreditando que a tomada de decisão delas a imposição da vontade delas no treinamento a tomada de decisão de forma geral no sentido de correção de intervenção no comportamento do cachorro acaba sendo uma conduta egoísta não pode ser só o que eu quero tem que ser o que o cachorro quer não pode ser só o que eu acho tem que ser o que ele gosta mas e se ele gosta disso e se ele gosta aquilo olha como é louco isso tá gente se a gente parar pra pensar será que vocês não estão agindo dessa mesma maneira na vida pessoal de vocês vamos trazer agora pro universo humano que eu acho que sempre fica mais fácil vocês entenderem isso no universo humano vamos pensar num relacionamento entre duas pessoas e isso é super comum eu escuto isso o tempo todo de vários casais e pessoas que tem relacionamentos assim as pessoas falam ah mas você tem que ceder você tem que ceder tem coisas que você tem que fazer tem coisas que você não gosta e você tem que fazer existe um existe um pingo de verdade nisso aí tá existe um elemento de veracidade nisso aí porém será que as pessoas perderam a mão nisso daí será que realmente você tem que fazer o que você não gosta o tempo todo olha o que acontece vamos supor que você esteja num relacionamento e uma pessoa gosta de fazer uma coisa que você não gosta sei lá vamos pensar num cenário bem simples a pessoa gosta de sei lá fazer uma atividade x ah eu gosto de andar no parque coisa bem simples o parceiro seu parceiro ou parceira gosta de fazer isso aí você não gosta quando a pessoa chega pra você e fala assim vamos caminhar no parque e você sabe que você não gosta você não quer ir e você fala tá bom eu vou por você o fato de você abrir mão do seu egoísmo você não reforça o egoísmo do outro de verdade assim 30 segundos de silêncio pra vocês pensarem é ou não é isso ah eu tô fazendo isso porque ele gosta eu tô indo caminhar no parque porque ele gosta eu tô indo andar de bicicleta porque ele gosta eu tô indo no cinema porque ele gosta porque ela gosta e agora quem que é egoísta você não tá nessa situação se colocando num momento de frustração porque você tá fazendo o que você não quer simplesmente porque você tá preso a sua ilusão de felicidade que vem através da satisfação do outro isso não é você agora tá na mão de um egoísta então você não pode ser pra você ser feliz você tem que fazer alguém ser não seria muito mais fácil falar cara eu não vou fazer esse programa porque eu não gosto por que que isso é uma coisa cruel por que que isso é uma coisa que a gente não aceita em sociedade porque é a mesma coisa com o seu cachorro tá é a exata mesma coisa com o seu cachorro ah o meu cachorro quer cheirar ah o meu cachorro quis sair da esteira o meu cachorro quis sair do place não é ele que tá sendo egoísta agora então a sua satisfação tá amarrada a uma atitude egoísta de um animal da mesma forma que ela fica amarrada nesse mesmo tipo de atitude de uma outra pessoa ah tem almoço de família todo domingo eu não gosto mas eu vou por que por que que a sua felicidade tem que tá amarrada a sua necessidade de satisfazer os outros por que que você não pode dizer não eu gosto de todo mundo mas eu não gosto desse programa então eu não vou é porque as pessoas não querem assumir essa responsabilidade de ter que lidar com essa conta que vem que você esse preço que você tem que pagar por você ser essa pessoa é egoísta não é exatamente você ser egoísta é você zelar pelos seus princípios vamos lá se tem uma coisa que eu não gosto de fazer por que que eu vou fazer por que que a minha e se você considera que isso é o que faz uma relação seja ela qualquer humana com o cachorro quem for se é isso que faz a sua relação funcionar será que é saudável pra você tá nessa relação será que então assim pra minha relação funcionar eu tenho que sempre fazer o que a outra pessoa quer que horas eu vou fazer o que eu quero que horas eu vou ser quem eu sou esse é um dos grandes motivos pelos quais as pessoas não são genuinamente quem elas deveriam ser nos seus relacionamentos de amizade nos seus relacionamentos familiares no seu trabalho nas relações afetivas e com seus cães porque a necessidade de receber essa ilusão de que o que você recebe ou até o que você projeta imagina que você recebe é tão grande que você vai se transformando ou você vai se lapidando ou você vai se eliminando como indivíduo pra que você se torne aquilo que aquele outro ser egoísta quer que você seja porque agora você colocou toda a sua felicidade sua satisfação e todo o seu desejo na mão dessa pessoa não tá mais em você você esqueceu que você não gosta de um cinema você esqueceu que você não gosta de andar de bicicleta você esqueceu que você não gosta de um parque você esqueceu que você não gosta desse tipo de evento mundano porque agora você tem que agradar aquela pessoa eu quero muito que vocês pensem nisso porque isso tem isso tá diretamente relacionado com a forma com a qual vocês treinam seus cães muita gente fica nessa nesse quebra-cabeça constante de como eu posso agradar o meu cachorro pra que ele não seja um problema pra mim essa esse nunca vai ser o caminho tá gente nunca vai todo mundo que pensa assim vai passar o resto da vida tendo problema com o cachorro enquanto você não assumir essa postura egoísta eu tô fazendo isso aqui porque não é o termo que vocês imaginam que é tá esse egoísmo que eu tô dizendo aqui é nada mais é do que você dar um passo dentro do seu poder pessoal eu vou agora eu vou agora vestir a camisa do que eu quero de verdade a partir de agora eu vou vestir a camisa do meu desejo da minha vontade da minha necessidade real eu vou assumir o que eu quero pra mim e pro mundo não importa o que as pessoas achem eu quero silêncio na minha casa eu quero meus cachorros quietos se alguém latir eu vou corrigir não importa se o cachorro saiu se ele fez esteira se ele fez treino ou se ele não fez nada agora eu quero silêncio é assim que a gente ganha respeito as pessoas que são extremamente altruístas elas ganham bastante atenção mas é uma atenção temporária e é uma atenção que não vem de um lugar legal é uma atenção de pena de dor tadinho vou fazer isso por aí tadinho olha como ele sobe tadinho olha como ele se doa para os olhos tadinho é tão bom mas na verdade ninguém te respeita nenhum cachorro respeita uma pessoa se tem alguém que você não engana com essa atitude eu sou cachorro você pode se sentir iludido pela resposta que muitas pessoas te dão quando você se comporta dessa maneira mas nenhuma dessas pessoas fala bem de você por trás pelo contrário essas pessoas falam olha coitado não consegue nem andar com cachorro na guia ou coitado tá vendo faz tudo que a mulher manda coitado ele é um banana coitado ela é uma bestalhada ela é uma bobona entendeu vocês todos tem pessoas em algum momento que vocês admiram é é vocês olhem para as pessoas que vocês admiram olhem para as pessoas que vocês respeitam isso é importante o elemento respeito respeito é uma outra palavra que tá nessa mesma cestinha de de palavrão que as pessoas hoje consideram ser porque as pessoas acham que alguém que é muito respeitado é tembido na verdade né então assim ah eu não quero ser tembido eu quero ser amado mas ninguém ama ninguém que não respeita lembrem disso cara como isso é tão real no mundo humano isso é tão real no mundo humano quanto isso é no mundo canino no mundo animal de forma geral os animais eles não estão preocupados em agradar ninguém isso é bem típico tem muita gente que faz um milhão de piadas em relação a isso tipo olha como o cachorro era um filho da puta fechinha em cima da minha cama na minha frente rasgou o meu sofá na minha frente eu tava aqui na sala ele foi lá no banheiro e puxou o rolo de papel diante que picotou na minha frente o cachorro não está preocupado em te agradar o cachorro é egoísta ele tá preocupado em fazer o que faz bem pra ele se você não tiver a mesma postura esqueça o cachorro não vai te respeitar como o seu namorado não vai te respeitar como sua mulher não vai te respeitar como sua família não vai te respeitar como seu patrão na empresa não vai te respeitar como seu cliente não vai te respeitar esse dito egoísmo que foi o sentido dessa palavra foi extremamente misturado colocado numa condição onde as pessoas correram dela ele é mal interpretado porque as pessoas que conseguem mais coisas nessa vida as pessoas que tem mais sucesso as pessoas que conseguem os melhores resultados são as pessoas que são um pouco mais amorístas elas pensam um pouco mais nelas não é que elas desconsideram a presença dos outros eu não tô falando aqui de um extremo de crueldade mas eu tô falando aqui antes de você vem o que eu preciso eu sei o que eu preciso e o que eu preciso vem antes do que você precisa é basicamente essa postura que a gente tem que ter você só vai se tornar uma pessoa autoconfiante e vai conseguir treinar o seu cachorro na condição que você realmente precisa treinar se você colocar esse sapato é o que eu preciso antes do que ele precisa porque o que você precisa vai garantir a segurança e o convívio e a harmonia entre você e esse cachorro é simples assim esse cachorro quando te respeitar vai ser um cachorro seguro pra conviver no seu mundo dentro e fora de casa é quando você abre as portas pra isso ser uma relação realmente essa ser uma relação realmente saudável e a mesma coisa é num relacionamento interpessoal quando você conhece pessoas novas quando você tem amigos círculo de amigos e assim vai quanto mais cedo você deixar claro quem você é no que você acredita que tipo de conduta é o que você é a sua normal que tipo de programa você gosta o que você não gosta agora que fica mais fácil ter um relacionamento saudável com a pessoa porque de cara a pessoa vai poder te dizer ótimo a gente tem tudo a ver vamos fazer vamos viver uma vida legal junto como amigo como parceiro seja como for ou não nós somos totalmente diferentes vamos cada um pra um lado isso é o que deveria acontecer isso no universo humano não é assim no universo canino também seria assim se a gente conseguisse escolher melhor os cachorros que conviveriam com a gente mas não vai existir essa colaboração como todo mundo gosta de falar antes de estabelecer o respeito então entendam isso não existe do mesmo jeito que eu sempre falo pra vocês se vocês quiserem entender a dinâmica entre cães a primeira coisa que acontece com dois cachorros quando eles se conhecem pela primeira vez eles vão se avaliar eles vão avaliar quem é quem então eles vão se tirar eles vão observar um ao outro eles vão ver como cada um dos dois se comportam e de acordo com o que eles enxergarem de cara você vai ver o desenrolar dessa relação depois se os dois forem cães parecidos eles provavelmente vão interagir numa boa ou vão ficar numa boa quieta ou vão dividir o espaço numa boa se existir uma diferença significativa vai existir uma semi pequena batalha hierárquica onde as coisas vão se decidir onde de cara alguém vai se sobrepor ao outro porque não pode existir uma relação onde duas dois indivíduos queiram coisas diferentes ou a gente decide aqui o que a gente vai ter pra nós dois ou não vai dar certo a diferença disso boa noite gente lê meu anjo saudade de você a diferença entre essa dinâmica ou essa semi pequena batalha humana e isso quando acontece entre animais é que entre humanos a gente normalmente intelectualiza esse processo entende se isso vai fluir pra ficar junto ou não e separar diferente dos animais que muitas vezes vão até o fim numa batalha que muitas vezes custa a vida de alguns cachorros tá então essa diferença é importante pra vocês entenderem que o cachorro não negocia cachorro não negocia com você um cachorro que pinta na caixa faz um escândalo e late bate na porta da caixa e morde a lateral da caixa tudo bem ele não está preocupado se você tem vizinhos ele não está preocupado se se irrita seu ouvido ele vai gritar e agonizar ali dentro até você abrir aquela porta a preocupação dele com você é zero zero você aqui fora quando seu cachorro está quieto na caixa muitas vezes fica nossa será que ele quer sair será que ele quer ir no banheiro será que ele está chateado será que ele quer ficar aqui comigo será que ele quer brincar você está entendendo a diferença egoísmo egoísmo e altruísmo e por que o cachorro é tão confiante quando ele berra e grita e morde a porta da caixa e você hesita tanto quando ele está quieto ali e você está no sofá aqui pirando e pensando em 400 coisas que ele quer ele é autoconfiante você não porque ele não depende da sua aprovação nesse momento para impor a decisão dele ou a conduta dele a conduta dele não depende da sua aprovação a sua depende da dele então vejam como essas coisas são importantes tá gente é importante a gente ser um pouco egoísta para você ser um bom treinador você tem que colocar o que você quer o seu plano em primeiro lugar o que eu quero do treinamento desse cachorro esse é um cachorro que mora em apartamento ele vai conviver com pessoas a rotina dele é XYZ eu tenho que adaptar ele para isso eu não posso ter pena e ficar pensando em todas as outras alternativas que possivelmente ele iria querer eu tenho que deixar claro o que eu quero ele vai dançar conforme a minha música quem manda aqui sou eu vai ser do meu jeito muita gente tem problema com esse conceito e não deveria ter não deveria ter acho que assim o objetivo dessa live aqui eu quero que vocês tirem esse preconceito da cabeça de vocês e achem que essa é uma conduta ruim não é se vocês começarem a agir um pouquinho assim façam um teste comecem a agir um pouco assim no universo social de vocês muitas vezes vou dar exemplos simples às vezes seus amigos falam assim vamos sair vamos para tal lugar se a proposta é um lugar que você não gosta por que você não fala gente esse lugar eu não curto você não topa para outro lugar não então tudo bem eu estou disposta a não sair não encontrar o meu grupo se o programa for um programa que eu não gosto vou dar um exemplo eu odeio karaokê odeio você pode ser um grupo de amigo que eu mais amo eu posso adorar essas pessoas se você falar assim porra que todo mundo vai se encontrar hoje tem maior cara que a gente não se vê a gente vai no karaokê você vai eu vou falar não porque eu odeio esse programa eu ir para lá já não sou eu eu não quero se todo mundo quiser sair para comer sentar no barzinho sentar no restaurante ótimo eu vou mas eu odeio karaokê eu odeio banda de sopro tem um monte de coisa que eu detesto e eu não vou fazer um programa desse tipo simplesmente porque meus amigos estão ali ou porque meu namorado está ali ou seja lá que eu odeio assistir jogo de futebol eu detesto isso se você quiser me irritar me colocar no sofá para assistir meu jogo de futebol e eu não vou fazer vou fazer pode ser meu namorado pode ser a pessoa que for eu não vou fazer se eu depender disso para minha relação sobreviver minha relação já acabou porque ou é isso se eu tiver que fazer isso eu não sou mais eu e eu nunca vou ter o que eu quero fazendo o que os outros querem que eu faça vocês tem que entender isso com muita clareza se vocês não entendem esse conceito vocês vão continuar tendo os mesmos problemas eu entendo o argumento de muita gente falar que nem tudo é do seu jeito você não pode ser sempre assim você tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras até um certo ponto sim mas nunca nada que ultrapasse o limite da minha identidade e comecem a fazer menos disso um pouco façam o teste comecem a fazer um pouco menos disso para vocês enxergar aonde vocês vão chegar é muito curioso ver que quanto mais você bate o seu pé no chão você honra quem você é de verdade o que você quer de verdade vocês vão se impressionar com a resposta que as pessoas vão ter em relação a vocês porque esse é um grande teste para você ver se a pessoa gosta ou não de você se ela quer ou não se ela prioriza ou não você porque a gente está sempre se preocupando em priorizar o outro a gente está sempre se preocupando em fazer o que o outro quer e ser politicamente correto nessa conduta social e a gente se afunda sozinho sabe o que você vira você vira um tapete para os outros passarem por cima de você e esse tal desse egoísmo que você acha que você não pode ter você está premiando os outros quando você toda vez você topa fazer o que você não quer em nome do outro em nome de uma relação que fulano quer você está se colocando no chão para essa pessoa fazer assim passar por cima de você que nem um capacho faça o contrário porque o egoísmo do outro não pode ser resposta para o seu altruísmo isso destrói sua autoconfiança isso destrói todo o sentimento que você tem de gostar de você mesmo e isso vai aos poucos destruindo a sua identidade é isso aí não vai fazer o que você você não tem que ficar agradando ninguém ninguém tem parem com esse negócio porque isso não é não é real não é real se você tem e muita gente tem esse problema em relação de família muita gente tem esse problema em relacionamentos muita gente tem eu escuto críticas em relação a isso o tempo inteiro porque as pessoas falam Raquel nem tudo é do seu jeito ah não então é tudo do jeito de quem porque se não é tudo do seu jeito é tudo do jeito de outra pessoa agora você é o bonequinho o fantochezinho de outra pessoa que a outra pessoa pega e levanta e mostra e põe foto na rede social pra mostrar você que nem um bonequinho parem de ser esses bonequinhos esses fantoches de outras pessoas e dos cães de vocês cachorro não tem misericórdia mesmo cachorro não tem pena de mijar no seu sofá rasgar sua roupa nova seu vestido de 800 reais você acabou de comprar ele vai rasgar ele não tem medo de picotar sua correspondência quebrar pisar e mastigar seu controle remoto cagar na sua cama comer cocô esfregar a barba em cima do seu travesseiro não tem cachorro não tem pena que você acabou de gastar 150 reais no banho se jogar numa poça de lama e rolar e pular em cima de um estranho morder uma pessoa que ele não foi com a cara não tem se tem talvez se talvez o cachorro pode ensinar pra gente uma lição sobre como é importante a gente ser um pouquinho agora estão aí as lições é só você observar todos vocês que estão aqui que trabalham com cães já experimentaram isso na pele cachorro não tem medo de te morder ficar o dente em você arrancar um pedaço da sua cara arrancar seu dedo colocar você no hospital porque ele não quer ser penteado ele não quer ser escovado ele não quer ter unha cortada ele não tá afim de ficar na caixa ele quer que você se foda ele vai fazer isso com qualquer pessoa então se você não aprender a ser um pouquinho egoísta e sobrepor a sua vontade em cima da dele você não vai pra lugar nenhum no adestramento nenhum seu cachorro vai continuar sendo esse bully não é bullying tudo é bullying agora então tá aí o seu cachorro vai colocar você lá embaixo na sola da sandália o resto da vida como todas as pessoas outras pessoas no mundo vão fazer uma coisa com você parem de se preocupar com o que todo mundo quer parem de se preocupar com o que todo mundo gosta de ver entendeu não tem essa não é o que você quer você vai começar a enxergar um mundo diferente quando você começar a reclamar o que você quer isso não significa que você não vai ser uma pessoa compreensiva que você não vai ser uma pessoa com empatia que você não vai ser uma pessoa passional ou que você não vai ser uma pessoa amorosa não isso significa que você vai ser tudo isso só que primeiro com você. Todo mundo gosta de atenção, não é? Eu quero atenção também. Eu não vou ser só a pessoa que te dou atenção. Eu quero atenção. Se você não me dá, você não recebe. É dano que você recebe, né? É assim a frase. Ontem eu postei pra vocês um vídeo aqui de um cara que chutou um cavalo e o cavalo chutou o cara de volta. É olho por olho e dente por dente, não é? Cavalo na natureza é presa. Cavalo não tem uma natureza, não deveria, na natureza, na categoria, ele é considerado presa. O que é preso? Ele foi feito pra morrer. Ele foi limitado pelos outros, pelos mais fortes. Tem a frase, onde os furacos não têm vez, é lá, viu? Na natureza, é lá. Naquele vídeo, o que você viu? Um animal presa devolveu na mesma moeda, na hora. Ele tava preocupado se o cara tava fazendo ali com ele, era uma desensibilização, sei lá que merda que o cara tava fazendo. O cara deu uma bicuda nele, ele deu uma outra. Imediatamente. Não importa a natureza da relação que eles tinham antes, não importa se esse cara sempre tatuou esse cavalo bem, que o cavalo deixou claro. É aqui, você bate, você toma. É assim. Olha que louco isso. Eles são de um cavalo. Cavalo. Na teoria, deveria ser muito mais dócil que um cachorro que é predador. O que você acha que um predador vai fazer com você? O que? Então, parem com esse negócio de achar que tem que ser tudo do jeito que o cachorro quer, que o extermínio, o bem-estar animal que gira todo dia aí na internet, ele leva vocês que nem uma canoa sem rumo pra esse lugar. Que é esse lugar onde vocês acham, ó, eu não posso fazer nada. Mas, coitado do cachorro. Mas, ah, tadinho, ele tá no place. Tadinho, ele tá na esteira de guia unificada. Meu Deus, que horror. Deixa ele solto, então. Deixa ele solto. Deixa ele fazer o que ele quiser. Deixa ele te mostrar o que é o egoísmo de verdade. Deixa. Faz um jantar na sua casa com quatro pessoas. Põe comida na mesa e deixa ele solto. Deixa ele solto. Deixa ele fazer o que ele quiser com suas vizinhas, suas visitas. Deixa ele jogar comida no chão. Deixa. Aliás, eu até vi uma propaganda esses dias. Eu tenho que tentar pegar essa propaganda porque essa propaganda merece um vídeo. que agora a ideia... A propaganda começa assim. Você gosta de fazer tudo com o seu cachorro? Então, tá na hora de você começar a compartilhar refeições com o seu cachorro. Essa vai ser a nova loucura, mas não vai ser nessa live. Mas vai ser a próxima. Vocês vão ver. Deixa eu ler os comentários de vocês aqui. Eles mordem você. Mordem quem eles querem. A dor que as pessoas sentem dos cães é a oncra que impede as pessoas de saírem do lugar no dia a dia com seus cães. As pessoas estão virando escravidas. Exatamente. E sabe o que é engraçado? O engraçado é o seguinte. A gente está vendo isso, né? Todos nós que trabalhamos com cães, a gente está vendo isso. Cara, a gente está... A comunidade treinadora de cães está quebrando a cabeça todos os dias para tentar achar alternativas e argumentações e formas de deixar isso mais claro para as pessoas. Mas sabe qual é a realidade? Isso é bem simples. Olhe e põe o espelho na vida pessoal de vocês. Esqueça um pouco o cachorro. Põe o espelho na vida pessoal de vocês. Será que vocês conseguem de verdade expor uma opinião de vocês num grupo de amigos? Será que vocês conseguem falar o que vocês pensam de verdade? Ou será que vocês estão ali porque o grupo faz vocês se sentirem pertencentes de uma tribo? Então ali eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo. A gente está vivendo um mundo de extrema censura. Ninguém pode falar mais nada, ninguém pode dizer nada, tem palavras que estão sendo automaticamente banidas de vídeos, de postagens, que se essa palavra surgir, seu conteúdo, pum, evapora na hora. A coisa de você, se você começar a perceber que essas coisas não são tão ruins assim, são elas que vão ser a diferença entre você com raça ou identidade ou não, você vai começar a descobrir com o fundo você está nessa segurada. Exatamente, tem tudo isso aí, cagado de toalha no tapete, cachorro solto na rua, assim, há anos atrás eu já tinha me ligado nesse movimento, tudo que vocês veem dentro do que a gente chama de adestramento comercial, que é tudo que faz mais sucesso na internet, que viraliza, tudo isso leva vocês para esse lugar, para essa condição de você. Você é o escravo do cachorro, da mesma forma que você é escravo de relacionamentos frustrados, de uma conduta que você tem que ficar sempre assim no seu trabalho, na sua família você tem que sentar naquela mesa de domingo e aceitar o que todo mundo está falando sem falar nada de volta, a gente está na cultura do evite o conflito, vamos evitar o conflito. Até onde você vai evitar o conflito? O que eu acho que é interessante é quando o cachorro chega, você não tem mais como evitar o conflito, porque você pode até viver isso no seu relacionamento, você pode se convencer a vida inteira que você vive um relacionamento saudável, sendo o fantoche do seu marido e da sua mulher, porque você faz tudo que o seu marido e a sua mulher quer para não brigar. Ah, não vou brigar, deixa, ela quer fazer isso, eu vou fazer, eu quero fazer aquilo. E aí você fica aquele bananão, aquela bananão da pessoa, para no Instagram ficar bonito. Aí tem as fotos lá no Instagram, meu amor, não sei o quê. Mas você sabe o conflito de sério. Você fica pirando nos outros, porque a sua vida é uma merda. Mas o seu cachorro não deixa você ficar nessa condição, porque ele vai acabar com a sua vida, se você não tomar uma atitude. Ele vai acabar com a sua vida. Ele vai, cada vez que você se mostra vulnerável ou você não assume essa postura, ele avança uma casa a mais. Então ele começa mexendo na sua planta, ele começa mordendo a ponta do seu tapete, depois ele puxa na guia, depois ele avança em alguém, depois ele late a noite inteira, depois ele pula no seu balcão da sua cozinha e come suas coisas. E assim vai. Não tem fim. Não tem. Ele não vai um dia acordar e falar assim, nossa, cansei de fazer de sua vida o inferno, vou ficar quieto agora. Sozinho ele não vai fazer isso. Ele precisa que você coloque ele no lugar dele. A Leia falou que a gente nos procurou dizendo que tem que sair correndo, porque senão o cachorro não para de latir. Eu sei, Leia, eu sei, porque eu já atendi pessoas assim. Múltiplas pessoas assim. Então, a dificuldade, muitas vezes, que as pessoas têm de colocar um colante latido no cachorro e deixar o cachorro tomar no primeiro latido. Pá! Deixa ele gritar uma vez só. Uma vez só, para ele entender que isso não pode. Ah, você é ruim. Você é militarista. Você é sem coração. Você é cruel. Não. Eu quero a minha parte. Eu quero o silêncio na minha casa, no meu lugar. Você mora aqui comigo, eu que pago suas contas. É do meu jeito que você vai se comportar. Até que a responsabilidade, para mim, é muito maior. Sua vida depende de mim. Você vai dançar com a família, muito assim. Aprendam a se impor, cara. Aprendam a se impor. De verdade, eu acho que todas as pessoas que têm esse perfil, como a Leia falou, e eu já vi, eu já atendi muita gente assim, essas pessoas sofrem muito. Elas têm muita dificuldade em relacionamento interpessoal, porque essa conduta é igual. Elas não têm, do mesmo jeito que elas não conseguem se impor e se posicionar em relação ao cachorro, elas têm essa mesma dificuldade com outras pessoas. Elas têm essa dificuldade em relacionamento afetivo. Quando têm relacionamento afetivo, elas são pessoas que vivem dentro de um consultório psiquiátrico o tempo todo, porque elas falam constantemente sobre isso, mas não agem. Então, assim, não adianta você sentar em terapia e só falar aqui, você sofre por conta disso e chegar aqui no mundo raro e não fazer diferente. Não é. Você vai para a terapia, vá para tomar atitude, vá para se clarear sua cabeça e, em cima disso, desses esclarecimentos, você faz fazer diferente. A gente sentar em um consultório de terapia há 10 anos, ouvir a mesma ladainha toda semana e continuar aqui fora. Ai, mas é difícil. Ai, mas meu relaxamento não serve. Ai, não sei o quê. Isso aí, você falou, é 100%. Casais, deixam de sair para almoçar porque quando fica sozinho, muitos casais. Casais não saem para almoçar. Tem casais que não saem juntos mais por conta do cachorro. Então, o cachorro não pode ficar sozinho. Então, alguém tem que ficar em casa, né? Então, não saem mais para almoçar juntos, não saem mais para jantar, não saem mais para ir ao cinema, não fazem mais programas românticos, não alimentam mais a relação entre os dois. Ah, porque o cachorro é mais importante, né? Que eu não posso ser egoísta. Ah, não posso sair com meu namorado hoje para curtir e, sei lá, não quero ter muita hora para voltar. Eu vou sair, pode ser que eu volte duas, três horas amanhã. Ai, coitado do cachorro. Coitado por quê? Coitado por quê? Eu não tenho direito, então, querida pessoal, eu não posso sair e me divertir um pouco, porque o cachorro, coitado dele, não pode ficar sozinho. Se eu sair daqui, oito e meia da noite, e quiser voltar, sei lá, duas horas da manhã, seis horas na caixa, ele vai morrer. Se você tiver que viajar e se mudar para a Europa, seu cachorro vai ficar quinze, dezesseis horas na caixa. E aí? E se eu tiver imprevisto, não precisa viajar para a Europa. Se você tiver imprevisto, seu cachorro vai ficar dez horas na caixa, ele não vai morrer. Não vai. Cães ocupam o sofá, as pessoas sentando no chão, parece absurdo, mas pediram ajuda para a gente resolver. Cara, é tão louco isso, é tão louco isso, que assim, isso é uma realidade, é uma realidade, tá? O que acabou, o que vocês viram aqui no comentário, é só uma realidade, de nós profissionais, sermos chamados para atender pessoas que falam assim, nossa, meu cachorro não deixa a gente sentar no sofá. Isso nunca deveria ser passível de uma chamada para um profissional. Deveria ser simples, o sofá é seu. Saia agora do sofá. Mete uma guia no pescoço do cachorro, tira ele e ponto final. Mas isso já remete a pessoa para essa postura egoísta. Tadinho. Ele quer ficar no sofá, né? Gente, é sério, cara. Isso é muito sério. Eu quero muito que vocês entendam isso, porque todo mundo aqui pode falar que o adestramento vale a pena. Claro que vale. Um bom treinamento vale a pena? Absolutamente vale a pena. Mas a real é, todos vocês precisam virar essa chave na cabeça de vocês. Porque senão você vai pagar o melhor treinamento do mundo e você vai voltar a ter os mesmos problemas dentro de casa. Isa falou hoje, hoje eu ouvi que caixa de transporte é um absurdo, que não deixar as pessoas interagirem é estranho. Sabe por que as pessoas falam isso? Para não estar acostumadas com essa postura. É o que eu falei no início. Quando você prioriza você, você é visto como uma pessoa ruim. Então, quando você é uma pessoa que banca a sua opinião, quando você é uma pessoa que honra os seus princípios, honra os seus desejos, as suas vontades, antes de qualquer um, antes da vontade dos outros, você é ruim. Como assim? Nossa, mas você não vai olhar para o outro? Você não vai fazer para o outro? Mas e o seu cachorro, tadinho? Entendeu? Então, é meio que nadar contra a maré, e eu acho que está aí de novo essa grande questão da conduta humana. A gente é muito preso à ideia do pertencer. A gente criou, porque nós não somos seres feitos para vivermos sozinhos. A gente quer ter amigos, a gente quer ter relacionamentos, a gente quer ter família, a gente quer ter tudo isso. só que a gente não coloca, na hora que a gente faz esse tipo de escolha, a gente não presta muita atenção em onde a gente está entrando. Não é qualquer grupo de amigos, não é qualquer pessoa para se relacionar. Esse espaço, ele não pode ser ocupado de qualquer jeito, porque, senão, você vai ter uma frustração muito maior. Só que ter que lidar com essa espera, ter que lidar com o intervalo de solidão, por muitas vezes, você ter que ficar com você mesmo, porque o que existe de proposta ao seu redor está aquém de você. Muita gente se mostra, está aí a grande prova da sua fortaleza, da sua habilidade de ser autoconfiante, de ser fiel ao que você quer de verdade. É nessa hora que muita gente pedala para trás. Quantos de vocês já escutaram pessoas falarem, vocês já conheceram casais, por exemplo, que vocês vêm de fora e falam, cara, como tem sexta? A pessoa, mas eu não quero ficar solucionada. Mas eu já estou com ele, eu já estou com ela. Ah, mas eu já conheço essa pessoa. Ah, mas isso aqui já é familiar para mim. É como se uma frustração fosse menor do que a outra. Ah, é ruim aqui, mas sem seria pior. E isso em todas as esferas, né? Quantas vezes eu ouvia isso quando eu era nova, eu morava em Salvador e a pessoa falava na época de eleição, fulano é um puta de um ladrão, que você vai votar nessa pessoa. Ah, mas ele rouba, mas faz, né? É a mesma ideia, cara. Não caiam nessa armadilha, gente, de verdade, não caiam. Exatamente, caixa de transporte permite que seu dog passe mais tempo e mais negócio. Com certeza, com certeza. Ah, o Lulu falou, em uma semana chegou a aprender a regra de subir no sofá e apenas quando eu permito as pessoas subestimam a inteligência do cachorro. Com certeza. Cachorro é um bicho muito mais esperto do que as pessoas imaginam. E cachorro floresce num ambiente assim. Porque isso, para eles, é uma linguagem extremamente natural. Isso é assim que eles, eles são criados para isso, para viverem dentro do universo de disciplina. Tanto que eles fazem isso com a gente o tempo todo. É isso aí, Lu. Arrasou. Às vezes desanima, reflete sobre, mas sigo nas minhas opiniões. É, cara, vou falar para vocês. Com certeza, é desanimador. Com certeza, eu queria viver num mundo onde todo mundo tivesse essa postura sem medo. Eu queria viver num mundo onde as pessoas honrassem um pouco mais a identidade delas. Mas a gente está caminhando para um lugar onde as pessoas estão perdendo a identidade. A gente, eu sempre falei isso, né? Se você olhar, é muito louco isso. As pessoas se vestem do mesmo jeito. O famoso moda, né? Qualquer moda, né? Tem uma moda que eu acho horrível, que é essa moda agora de homem com essa calça estreitinha assim na camela. Eu acho isso uma coisa horrorosa, cara. Meu Deus, como fica feio. E todos os caras agora andam com essa calça. Eu acho bizarro, eu acho horrível. E uma vez eu falei para um menino, eu falei, nossa, está esquisito essa sua calça, não sei o quê. Ele falou, não, não, é assim agora. Como assim é assim agora? Mas é isso que você gosta de vestir? Então não é assim. Você está se vestindo como todo mundo quer que você se vista. Então as mulheres agora todas fazem o mesmo cabelo, fazem o mesmo tipo de foto, aparecem no Instagram do mesmo jeito. Quem é você? Eu quero saber quem é você. Eu não quero saber qual é a moda, eu quero saber quem você é. Olha, por isso que eu gosto dessas analogias humanas, porque se a gente ficar preso só na argumentação do cachorro, a gente não entende a amplitude disso. Mas principalmente para a gente que atende cachorro, quando você faz uma análise da família que você está atendendo ou das pessoas que você está atendendo, presta atenção na pessoa. Talvez a pessoa, você tem que prestar mais atenção na pessoa do que no cachorro. Se você ver o feed da pessoa no Instagram, o que ela posta, o que ela diz, e assim, é muito louco isso, essa necessidade de aparecer de um jeito específico, né? Aí você tem que se vestir desse jeito, você tem que fazer a luz no cabelo desse jeito, você tem que botar essa roupa, você tem que olhar para cá. Jesus, socorro. Você quer me ver irritada é ver um negócio desse. Assim, eu tenho zero respeito, cara, por pessoas que seguem o fogo. Zero. Zero. Se eu não enxergar a sua identidade, não tem como se ocupar um lugar na minha vida. Não tem. Eu preciso enxergar quem você é e o que você representa. Abre a cortina. Abre a cortina da moda. Tira. E você? Como as pessoas têm medo disso, cara? Como as pessoas têm medo? E é esse mesmo medo da rejeição social, de não ser tão socialmente curtido e aceito, de não estar nos grupos mais populares, nos eventos mais populares, e se o seu conteúdo não estiver exatamente exatamente naquele modelinho, você não receber todas essas curtidas. Como essas pessoas têm medo? E esse medo é o mesmo medo que faz com que o treinamento do seu cachorro não vá pra frente. Parece que eu tô falando de duas coisas diferentes, mas eu não tô. É a exata mesma coisa. Porque no dia que você tiver que pagar um treinamento e usar uma caixa de transporte, todo mundo vai cair em cima de você. No dia que você sair da rua com o colar eletrônico na mão, todo mundo vai cair em cima de você. No dia que o seu cachorro for visto em um lugar transitando com a proncola no pescoço, todo mundo vai vir em cima de você. Então, seu teste, seu teste de autoconfiança é esse. Agora, o seu cachorro não vai deixar mais você se esconder por trás da telinha no Instagram. Agora, o seu cachorro vai te obrigar a ir lá e dizer, é isso aqui mesmo. Meu cachorro tá de prong mesmo, porque eu quero. E ponto final. vocês precisam encontrar isso em vocês. Às vezes, eu tenho a sensação que a gente tá nos últimos minutos do segundo tempo de um jogo que tá pra acabar. Essa é a última chance que a gente tem como sociedade de acordar pra esse estado comatoso que o mundo tá vivendo. Que agora tudo tem que ser igual e ai, tadinho o outro e quem é você? Como assim você vai falar o que você quer? Como assim você vai se impor? Parem, gente. Sério. Parem com isso. Deixa eu ler aqui os comentários. Luizinho perguntou qual a principal diferença entre disciplina gerada no treinamento do PACE e a caixa de transporte? Os dois são exercícios de restrição. Os dois são exercícios de controle de impulso. E os dois são exercícios que vão facilitar com que o seu cachorro possa conviver melhor com você dentro e fora de casa. Se eu pudesse resumir seria mais ou menos isso, tá? A única diferença é que a caixa de transporte é autolimitadora porque existe uma porta fechada e o exercício do PACE não. Então, o exercício do PACE talvez seja um exercício um pouco mais desafiador para o cachorro porque, sim, você tem como intervir no colar eletrônico ou absolutamente na pronga e na guia que seja mais... Ele está mais exposto aos elementos, né? Ela falou que é não só filosofia, é só super por isso também. É isso aí. Cara, pessoas assim como a gente precisam estar mais próximas. A gente precisa se suportar um pouco mais. Quando eu digo suporte, é apoiar essa palavra. Você precisa apoiar um pouquinho mais porque essas pessoas existem. Vocês estão aqui. Vocês existem. Nós não somos exatamente um grupo isolado no universo de uma ilha deserta. Nós estamos aqui. Mas, às vezes, a gente tem a sensação que nós somos a minoria e eu não acho que nós somos a minoria. Eu não acho. Eu acho que tem muita gente como nós que só não fala. Ele falou, o cliente deixa de contratar a hospedagem porque os coisos não dormem na cama da gente. Exatamente. Mas é bem isso mesmo. Mas é melhor que o cliente não... O cliente que não contrata a sua hospedagem porque o cachorro não vai dormir na cama... Ele não é um cliente para você. Se a pessoa não está pronta a abrir mão disso, a quebrar essa primeira bolha de ilusão, ela não está pronta para nada do que vem depois. Porque se dormir na cama é tão importante assim, essa pessoa nunca vai tolerar um cachorro sendo corrigido no colágeno de um único. Ela nunca vai tolerar uma consequência de valor que o cachorro puxa na guia. Se ela tem problema com isso, ela tem problema com tudo o resto. E eu prefiro que a pessoa saia da minha redoma, vamos dizer assim, logo de cara porque eu não quero ter que ficar me explicando 400 vezes. Não tem porquê. Nessa condição, se você parar para pensar, quando um cliente traz um cachorro para hospedar com você ou para treinar com você, ele precisa mais de você do que você dele. Você pode pensar assim, eu preciso, é meu trabalho, eu tenho ganho de dinheiro. Tá, mas eu sei uma coisa que ele não sabe. Eu não tenho como me justificar. Meu trabalho está aí, para todo mundo ver. Anos e anos de trabalho documentado na internet inteira, é só dar. Se você não gosta, está tudo certo. Mas é desse jeito, vai ser do meu jeito, é o meu trabalho, é a minha empresa. Eu sei que dá certo. Agora, se você não quer que dê certo para você, se esse jeito não funciona, tudo certo, segue o jogo. Se ela dorme no place, conta como atividade ou como descanso, posso colocar na caixa depois? Claro que pode. A ideia é o cachorro eventualmente dormir no place. Eu não me importo, eu acho até ótimo. Quando eventualmente eles dormem no place, finalmente o cachorro se rendeu e descansou. Eu acho que está aí um exercício que começa a existir quando o cachorro se rende. Quando eu digo se rende, o que é o cachorro se render? Ele parar de brigar contra essa regra. Então, ele acabou de aceitar o que você determinou. Isso é o mais importante. Então, enfim, gente, o que eu queria falar para vocês é isso. Eu acho que é um assunto importante. vale ser revisitado múltiplas vezes. Eu falo sobre isso de formas diferentes aqui nessas lives e eu quero sacudir mesmo vocês. Eu nunca vou viver satisfeita no universo onde as pessoas tomam esse grau de dormência. Eu nunca vou estar satisfeita em ver as pessoas e falarem ah, está tudo bem. Não é só a postura que as pessoas têm com os cachorros que me incomodam. É a postura das pessoas de forma geral que me incomoda muito. Esse formato das pessoas, de como as pessoas conduzem suas amizades, seus relacionamentos, tudo isso me incomoda demais. Eu acho fora da realidade, cara. Eu acho fora da realidade essa fuga coletiva que as pessoas têm da sua identidade real. As pessoas estão constantemente fugindo, constantemente se escondendo por trás de relações erradas e de posturas erradas em todas as categorias da vida delas. Todas. E a internet virou para essas pessoas essa janelinha onde elas têm um avatar para buscar, continuar a buscar essa validação agora não só desse universo, versus o menor, mas de milhões de pessoas que vão ver ela. Ela está preocupada se o vídeo dela vai ter 450 curtidas. Ninguém conhece 450 pessoas. Você acha realmente que 450, 400, essas pessoas se importam com você? As pessoas estão cagando para você. Cagando. O Instagram, todo mundo que está ali no Instagram está cagando para vocês. Ai, um monte de coraçãozinho, que massa. Não. Ali a pessoa desliga e dá um swipe ali e está fazendo a coisa. Está nem pensando em você. Volte a viver um pouco no mundo real. Vocês vão entender por que isso é importante que eu acabei de falar agora. Parece que não é na internet, né? Você sente a sensação de que você é adorado, tem bastante gente ao seu redor, que as pessoas adoram você. História, essa bolha, história agora. Isso não é verdade. Não é. Boa parte das pessoas que estão no seu feed, vendo o seu conteúdo todo dia, estão cagando para você. Comece a viver aqui. No universo real, você vai ver quem são as pessoas de verdade. porque aqui no universo real que você vai ter esse teste de saber se a pessoa que está na sua frente de verdade é uma pessoa que gosta de você pelo que você é. Não pela imagem que você projeta, mas pelo que você é. Aceitando que você se considera antes de considerar os outros. Ela aceita você, assim ou não? Ou você tem que se diminuir para caber no sapatinho dela? Isso a internet não vai te dar. Tá? Então, fiquem muito atentos a isso aí, cara. Muito. Isso é muito importante. Meus cães respondem muito bem ao place quando estão com a guia unificada, mas é só tirar a guia que eles mudam o comportamento drasticamente. Mantenha a guia neles. Ou transicione para um treinamento de colar eletrônico. Aí sim, você não vai mais precisar de guia. Tá? Guia é controle. Cachorro respeita controle. Então, você deu um exemplo bem legal que é cachorro respeita controle. Você tirou o elemento de controle, ele vai fazer outra escolha. Você precisa ter elemento de controle. Você ainda não tem uma consequência de valor. Se você transicionar a esse mesmo exercício com colar eletrônico, você vai ter chance de subir sua consequência de valor. Aí sim, você vai ter um cachorro que respeita. Porque lembra do que eu falei antes? Cachorro é egoísta. Ele faz o que ele quer. Se ele não tiver uma razão para ficar no place e a razão que eu estou querendo dizer aqui é uma possível consequência para ele quebrar, ele não vai ficar. Muitos cães não vão ficar. Então, aprenda a deixar isso claro para o seu cachorro. Se você tiver que elevar o nível do seu treinamento e ir para o colar eletrônico, você vai ver a diferença. Muitos cães falam assim, o cachorro faz isso quando está de colar e quando faz está sem colar. A mesma coisa. É oportunidade. Nós somos seres de oportunidade, os cachorros também são. Muitos de nós somos educados para fazer tudo certinho. E se amanhã o governo falasse assim, vai ter três dias sem polícia na rua. Três dias se você entrar no supermercado, você pode pegar o que você quiser, não vai acontecer nada com você. Você vai revelar muita gente nesses três dias. Então, a gente não é tão diferente dos cachorros nesse ponto, não. É, Jô, é isso aí. Eu tenho um problema. Tenho um problema mesmo. Pode me chamar de preconceituoso o que for, mas não aceito isso. Não aceito essa conduta humana. Não aceito, cara. Talvez por isso eu tenha poucos amigos, talvez por isso meu círculo social seja menor, mas eu não tolero isso. Eu não tolero pessoas que vivem de aparência e passam a vida inteira querendo criar uma imagem para o mundo que elas não são. Para mim, isso é deplorado. ninguém se importa exatamente. Ninguém se importa com vocês, cara. Leiam isso, tá? Eu acho que ela falou assim, Raquel, e o perigo de nos compararmos ao adestrador de internet? Eu acho que ninguém tem que se comparar com ninguém. Eu acho que todo indivíduo tem seu dom. E o adestramento, ele não é uma coisa tão complexa assim. Eu acho que o que modifica, o que vai fazer a diferença no tom do adestramento de um para o outro é o cara, é a pessoa. Cada um tem a sua forma de trabalhar cachorros e a sua filosofia, que tem muito a ver com conduta humana também. Eu acho que se eu fosse contratar, se eu tivesse uma condição inversa, se eu fosse contratar um adestrador, eu vou contratar alguém que eu me identifico. Eu quero ver o trabalho da pessoa, eu quero ver o que ela produz de resultado, mas eu quero ter uma conexão com ela. Afinal, é essa pessoa que vai trabalhar no cachorro. É essa pessoa que vai me aconselhar e vai mostrar o que é certo e o que é errado. Eu preciso... Eu preciso ter uma sintonia com essa pessoa. E tem muita gente que tem com outras pessoas e, por exemplo, não tem comigo. Tem muita gente que me detesta, que acha que eu... Que à primeira vista, muita gente, a maioria das pessoas à primeira vista não gosta de mim. Então, ok, procura outra pessoa, então. Eu acho que é isso. Eu não acho que você tem que se comparar com ninguém. Não existe concorrência. Põe isso na sua cabeça. Não tem concorrência. Existe universo de alternativas. Ninguém concorre com ninguém. Se você acreditar que o que você faz é único, você não tem concorrência. Eu não acho que eu tenho concorrência. Eu não acho que ninguém tem concorrência. Acho que cada um é um. E tem excelentes adestradores que são completamente diferentes de mim. E tem péssimos adestradores que, sei lá, que acham o meu trabalho legal também. Enfim, eu não... A minha opinião sobre o que é certo, eu sou uma pessoa extremamente crítica. Sou muito crítica. Comigo e com os outros. É muito difícil eu me... Eu me... Me surpreender com alguma coisa. Não é porque eu acho que eu sou melhor que todo mundo, não. Porque o meu padrão é alto pra tudo. Então, eu quero ver um trabalho muito foda. Pessoas... Tem que ser muito foda. Porque eu cobro isso de mim. E eu sei o que eu tenho pra oferecer. Então, eu não comparo as coisas dessa maneira. E no trabalho, eu nunca... Eu nunca fiquei olhando muito o que todo mundo tá fazendo. Eu tenho uma noção porque aparece pra mim, mas não tem que se comparar. Pense que você tem que... Você só tem uma pessoa pra impressionar seu cliente. Você não tem que impressionar os outros adestradores. Que diferença faz o que os caras pensam de você? Ele não põe dinheiro no seu bolso. Ele não vai fazer nada por você. Você pode ter amigos e adestradores, se você quiser. Mas tem muitos amigos e adestradores que tem metodologia de trabalho totalmente diferente, mas são pessoas que se gostam. Isso não define muita coisa. Então, o risco é se você... Se você se ver começando a se comparar com outros adestradores, pare, você tá no caminho errado. Tá no caminho errado. Você não tem que se comparar com ninguém. Você tem que fazer um bom trabalho com os cachorros que estão na sua mão. Quem tem que dar essa cobrança é você. O que você acha que é um trabalho decente, apresentável? O que você acha que é um puto de um trabalho foda? É você que tem que se cobrar. Esquece o que os outros estão fazendo. Cara, conselho mesmo. Quanto menos você olhar o que os outros adestradores estão fazendo, mais bacana vai ser a sua formação como profissional. Porque, de verdade, você vai ser mais fiel à sua identidade como profissional do que versus o contrário. Você vê muito o que os adestradores estão fazendo. Você é inconsciente, você se permite se influenciar por aquilo ali. Você acaba sem querer fazendo o que as outras pessoas estão fazendo. E ninguém gosta de número 2, 3 ou 4. Todo mundo gosta de número 1. Todo mundo gosta de gente inovadora, criativa, gente que chega fazendo o que ninguém fez. Essa é a minha visão. Eu admiro muito mais uma pessoa que chega com uma coisa diferente, foda, nova, botando pra foder do que uma pessoa que entrou na fila e está fazendo o que 150 outras pessoas já faziam antes. Que nem essas postagens que tem. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que põe essas postagens e que faz assim faça isso e seu cachorro vai parar de puxar na guia. Isso é joguinho de neurolinguística de marketing digital que um monte de adestradores usa. Sabe quando eu vou clicar numa porra dessa? Nunca. Nunca. Só o que você me disse, mas isso sou eu, tá? Só o que você me disse nessa postagem é o que eu preciso saber, que você não tem criatividade. Pra começar, você já não tem. Você já está fazendo uma coisa que 450 mil outras que vocês fizeram. Essa é a minha opinião. Então, eu nunca vou clicar numa postagem desse tipo. Eu quero que você me mostre uma coisa que ninguém me mostrou. É isso que me impressiona. Me mostre o que ninguém me mostrou. Chegue com a coisa diferente. E quando eu digo diferente, assim, você pode continuar no mesmo formato de trabalho simples que é o meu, por exemplo. Só que eu quero ver você fazer. Só pode você fazer usando as suas palavras, explicando do seu jeito e criando esse conteúdo da sua maneira, já é diferente. Entendeu? Você já não está mais usando a mesma terminologia e a mesma coisa que as outras pessoas estão fazendo. Você está fazendo do seu jeito. Crie a sua terminologia, seu jeito de falar as suas coisas. Entendeu? Esqueça. Olhar o que as outras pessoas estão fazendo é perder tempo. O Jô falou, sou virginiana raiz em todos os aspectos da vida. É isso aí, Jô. Cara, se ela é... Se ela é tia... Se ela é tia é a melhor coisa do mundo, você vai começar de verdade a apreciar as reais coisas boas da vida. Quando você começa a colocar esse filtro, você começa a ver como isso faz a diferença. Coisas diferentes são diamantes. Pense assim, a história da agulha no palheiro, na areia, né? Ou o diamante na areia da praia. É isso que todo mundo quer. Eu quero esse diamante. Não quero mais um grão de areia. Não interessa mais um grão de areia. Eu quero o que é realmente especial. O resto não me importa. E eu acho que se a gente traz isso para o trabalho, para a nossa profissão, você começa a pensar em deixa eu fazer um conteúdo que é um diamante versus fazer mais um desses vídeos idiotas que é ai, faça isso agora. Trem seu cachorro em cinco minutos. Pelo amor de Deus. Isa falou, foi uma dessas. Me arrependo amargamente. Achava um absurdo. Falei, peraí. Ele falou, achava um absurdo até a esterramenta até entender melhor sobre elas e ver que o positivo apenas não funcionava. Pois é. Então, Denis, como é que você está, meu bem? Foi compartilhar. Ai, Denis, você é uma figura. Deixa eu ver quem mais colocou aqui. Mas eu acho que é um pouco disso, tá, gente? Aquela lista, para mim, são as inúteis. a gente pensa... Exato, exato. Eu acho que... Eu acho que a gente não enxerga muito isso. A gente tende a não enxergar esse tipo de analogia, né? A gente acaba... Eu acho que, por exemplo, se a gente fosse falar aqui de diferencial, né? A maioria dos adestradores foca muito em conteúdo só de treinamento e mostrar um treinamento no cachorro aqui, o cachorro fazendo isso e aquilo. Quantas pessoas vêm aqui e conseguem ligar três, quatro pontos uma coisa com a outra? Quantas pessoas conseguem narrar um vídeo legal, explicar ou individualizar o treinamento de um cachorro e mostrar esse progresso dentro do contexto de vida real desse cachorro em particular? São muito poucos, cara. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas ficam preocupadas. Eu vou... Nossa, eu estou com pouco engajamento no meu Instagram, estou com pouco engajamento na minha rede social. Deixa eu fazer um curso de marketing digital. Cara, eu não estou dizendo que é ruim você fazer um curso de marketing digital, mas continua não sendo isso. Na minha opinião, continua não sendo. Porque a única coisa que você vai aprender lá é fazer marketing de massa comercial. Muitas vezes, não estou falando que todos os profissionais estão assim, tá? Mas muitas vezes você vai aprender a fazer marketing de massa comercial como muita gente faz marketing de massa comercial para o destrimento. Isso vai trazer esse padrastamento que é isso que eu acabei de falar, esse tipo de vídeo. Então, você vê o quê? Esse vídeo com esse tipo de chamada, de phishing, que é para... Nossa, eu preciso ver cinco minutos, faça isso agora e mude sua vida com o seu cão. Ou então é um vídeo só de musiquinha, que não tem contexto nenhum. Aí você... O que você avalia? Eu, na minha visão, né? O que você avalia? Exatamente, Ju, cadê a autenticidade desse profissional? Quem é você? O que você tem para dizer? No dia que eu te encontre, você vai falar o quê para mim? Eu quero ver sua personalidade, eu quero saber o que você pensa, eu quero saber como é que você se comporta numa situação quando vai se apresentar. Eu quero saber esse blá, blá, blá de internet, eu quero saber quem você é. É isso. Então, é isso, gente. Ser um pouquinho egoísta é importante, tá? Isso vai fazer diferença em como você constrói a sua reputação do seu trabalho como profissional, isso vai fazer diferença em como você conduz seu relacionamento com as pessoas ao seu redor, isso vai fazer diferença em como você conduz seu relacionamento com o seu cachorro, e o quão longe você vai no seu trabalho. Quanto de sucesso você vai ter com o seu cachorro no final, não. Porque no final, o que conta é até onde você se importa de verdade com a opinião dos outros e até onde você é fiel com o que você realmente quer fazer. Então, de novo, parem de dizer ah, eu vou fazer isso porque ele quer, vou fazer isso porque ela quer, ah, eu vou nesse lugar porque minha namorada gosta. Para com isso. Para. Sério mesmo. Eu sempre falei, eu não... Cara, pode me suportar do que você quiser, eu sou radical nesse ponto, cara, sou radical. Para mim, você tem essa conduta, você não vai ter meu respeito. Não tem. Não tem como. Porque se você cede nesse tipo de coisa, você vai ceder em todo o resto. As pessoas seguem um padrão de comportamento. Se elas são fracas aqui, elas vão ser fracas em todo o resto. Ou você é forte aqui, ou você... Se você é forte aqui, prova, tem chance de você ser forte em todo o resto. E ninguém é perfeito, tá, gente? Ninguém é. Todo mundo tem suas falhas, eu tenho as minhas também. Mas... Você tem que se lembrar constantemente do que faz de você um ser excepcional. Tem um pouco de egoísmo que todo mundo precisa ter. De verdade. Quando falam que eu resolvi todos os meus problemas... Exato. O adestramento comercial, cara, pra mim, ele é lamentável. Assim, quando eu vejo, né, esse tipo de proposta de adestramento comercial, eu acho lamentável. E assim, ele funciona no sentido comercial da coisa, porque muita gente compra essa ideia, né? Então... Mas quem compra essa ideia é quem são essas pessoas? São essas pessoas que eu acabei de falar. Essas pessoas que têm esse discurso. Ah, eu vou porque a minha namorada quer. Não é o cliente que eu quero. De verdade. Eu nunca perdi meu tempo com gente assim. Sério. O tempo é valioso, a vida passa rápido. Cada dia que a gente tá aqui, a gente tem um dia a menos pra viver. Cada dia que a gente desperdiça com pessoas erradas, é um dia que você jogou fora. Porque, a partir do momento que você nasce, você tá contando os dias pra sua vida acabar. Tem uma coisa que ninguém pode fugir, é isso. Então, quanto mais tempo você passa perdendo com esse tipo de atitude, com esse tipo de postura, é isso aqui, ó. É jogar fora. Camadas da sua vida que não voltam mais atrás. Nunca mais. Então, eu quero o melhor de tudo que a vida pode me oferecer. Eu quero o melhor de qualquer cachorro que esteja aqui. Doa o meu jeito. Eu quero o melhor de qualquer relacionamento de amizade, eu quero o melhor de qualquer relacionamento de família, eu quero o melhor de qualquer relacionamento afetivo. Eu não quero trocado, eu não quero migalha, eu não quero meio termo, eu quero o melhor. E todos vocês deveriam ter a mesma postura. Se todo mundo fosse assim, a gente não viveria nesse universo medíocre que a gente vive hoje em dia. Com tanta gente falando besteira 24 horas do dia e o tipo de conteúdo que a gente tem, pelo amor de Deus. Caminhando o lixo tem coisa mais valiosa. Mas é isso, gente. Foi lindo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê em breve. No próximo. Raquel, educação com a linha. Tchau.